Fala, povo lindão! Essa é a Proclamação da República na parte 2. Na aula anterior, na parte 1 da Proclamação da República, você viu como tudo aconteceu. Se você ainda não viu, vê. É fundamental entender o processo dessa proclamação. Aí, nessa segunda parte, a gente já vai falar do significado disso. As consequências para o Brasil. Como é que ficou o Brasil agora que ele é uma república? Tá legal. Desde 1889, o Brasil é uma república. Ele é república até hoje. Só faltou a gente entender o que isso quer dizer. Se liga nessa história. Se no governo do Dom Pedro II, prazer, era monarquia, isso quer dizer que na época do Dom Pedro II, ele não recebia voto, não foi voto que colocou o Dom Pedro II no poder. O Dom Pedro II governava porque ele era filho do Dom Pedro I, que governava, porque era filho do Dom João, que governava. Então, antes não tinha voto assim no principal líder político. Na época do império, imperava o cara que era filho de outro cara, que era filho de outro cara. Não tinha voto, não tinha revezamento. A partir do dia 15 de novembro de 1889, chega de império. Agora vai vir a república. República, né? Palavra que vem lá, né? No tempo de Roma, res pública. Coisa pública. Governo para as pessoas, para o público. Não necessariamente para todas as pessoas, mas já não é mais pra um rei só. Agora a gente vai ter presidente, porque na nossa república foi decidido que a gente ia ter presidente. Podia ser uma república diferente. São várias formas de república. Na nossa, teria um presidente. E mais, esse presidente não ia governar pra sempre. Pelo menos na teoria, não pode. Ele tem que revezar. Tem que ter um revezamento dessa liderança política. Olha como já muda. Então, República do Brasil já diz alguma coisa. A gente não tem mais um rei governando a gente até a hora que morre e depois assume o filho. Agora, a gente vota. As opções são essas aí, não é? Mas a gente vota. Na república, a gente agora vai ter uma nova ordem. Uma nova forma de se organizar. Antes, no império, tinha o poder legislativo pra fazer lei. Tinha o poder judiciário pra judiciar, pra julgar as leis e as pessoinhas. Você também tinha o poder executivo pra executar as leis. Só que na época do império, além desses três poderes que a gente conhece até hoje, mas na época do império tinha um quarto poder, que era chamado de poder moderador. Só o imperador podia ter esse quarto poder. Então, independente do que saísse do poder legislativo, judiciário ou executivo, o quarto poder do imperador podia chegar e falar não, 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 eu veto. Porque eu sou o poder moderador. E acabou. Então, além do imperador ser o líder do poder executivo, ele também é o quarto poder que pode oprimir os outros três. E quando começa a república, eles perceberam o quão difícil era governar e ter espaço ali na política enquanto durasse ali o poder moderador. Então, chegou ao fim, eliminaram esse poder moderador a partir da república. Começa a república no Brasil, não tem mais poder moderador. Agora vai ficar só o poder legislativo, o judiciário e o executivo. E na teoria, esses poderes serão independentes uns dos outros. Outro lance que começa na nossa república, porque a nossa república quis assim, é um lance de federação. Federação. Já percebeu que o Brasil, hoje, desde 1967, ele é chamado de República Federativa do Brasil. O que eu quero dizer com federação, que agora está no nosso nome, mas na época ali da proclamação nem estava no nosso nome. Não estava no... Eram Estados Unidos do Brasil. Mas já era influenciado por essa ideia da federação. O que significa federação na política? Significa que mesmo que o Brasil tenha uma capital, que hoje é Brasília, na época era o Rio de Janeiro, mesmo que o Brasil tenha uma capital, essa capital não pode assim mandar e desmandar sobre as outras capitais. E nem mesmo um presidente pode chegar e mandar de forma absoluta. Você não pode mandar de forma tão centralizada. Ninguém pode ter o poder todo concentrado em suas mãos. nenhuma parte do Brasil, nenhuma parte do território do Brasil pode se sobrepor à outra. A federação quer dizer descentralização política. Quer dizer que algumas pessoas poderosas de cada estado vão poder participar da política. Quer ver algo que demonstra que a gente vive numa federação? O nosso Senado. O nosso Senado, que é então um órgão ali político muito importante, muita gente importante ali como senador, senadoras, senadores, esses caras, essas pessoas, elas vêm de todos os estados do Brasil. Cada estado do Brasil coloca três senadores lá na capital, lá no Distrito Federal. É uma demonstração de que cada estado tem um pouquinho de poder. Cada estado pode dizer alguma coisa. Isso é federação. Olha que doido. Então, desde a época lá da Proclamação da República, o Brasil começa a tirar poder de um lugar só, de um cara só, e espalhar um pouquinho esse poder. Não é tudo bagunçado. Existe ainda uma capital. Existe ainda um líder do poder executivo que hoje é o presidente ou a presidente. Mas, não pode esquecer que desde o início da República, agora a gente tem um pouquinho de uma divisão de poderes, que é a tal federação. Bacana, né? entender por que que agora é a República Federativa do Brasil. Bom, tudo bem. A gente já falou um pouco do significado. Vamos ver algumas consequências. O que que mudou na prática? Vamos pelas estruturas sociais. Uma a uma. Eu quero destrinchar essa parada. A política, por exemplo, mudou. Mudou hoje. Mudou. Era uma monarquia. Era um império. E agora é uma república. Tinha imperador. Agora tem presidente. Tem que ter revezamento de poder. Acabou o fim do poder moderador. Politicamente falando, teve muita mudança. Agora, e se a gente for falar de economia? Teve pouca mudança. Porque quem tinha muita grana ali, que produzia, né, ali o café, ou continuou produzindo ali a cana, ou algum outro produto, continuou se dando bem. E a maioria do povão continuou, né, naquela luta. Então, economicamente falando, teve mudança, teve, mas muito pequena. O Brasil começa a receber uma influência dos Estados Unidos, tanto que até no nome, né, na época da proclamação, virou Estados Unidos do Brasil. Só em 67 é que virou aí a República Federativa do Brasil, que é o atual nome. Então, economicamente falando, mudou muito pouquinho. Sociedade também, aí, aí, pobre, pobre, rico, rico. Não teve muita mudança, não teve muita ruptura. Agora, em religião, a gente pode destacar aí que teve uma mudançazinha assim, porque a partir de agora, o Estado vai se separar da igreja. Ué, e era junto? Tinha uma ligação chamada padroado. O imperador ficava trocando ideia com as lideranças religiosas. E eles tinham a igreja católica como religião oficial do país. A partir de 1889, haveria uma separação entre Estado e igreja. Isso quer dizer que, teoricamente, o Brasil seria um país laico, em que você pode escolher sua crença de forma tranquila. E você poderia escolher exatamente não ter crença nenhuma? Isso poderia ser feito. Só que, na prática, a gente ainda tem um resquíciozinho, até no nosso dinheirinho está escrito lá uma frase bem religiosa. No Congresso, a gente também tem alguns símbolos bem religiosos. Mas, teoricamente, a República do Brasil traria, então, essa laicização, esse desapegar, deixar a igreja de um lado, e o Estado do outro. Então, pelo menos, é isso que a República propunha. E, para finalizar, as estruturas sociais, vamos falar da cultura, dos costumes. Alguns costumes mudaram? Alguns costumes mudaram. De maneira até um pouco programada, um pouco planejada, pelos líderes da República. Como eles estavam mudando um sistema que, nossa, para muita gente parecia que ia durar para sempre, estou falando do Império, como eles derrubam o Império, é algo tenso. Então, eles precisam, assim, gerar novos símbolos, meu Deus do céu, até no dinheiro tinha o Dom Pedro. Você vai ver ali, a estação de trem ali, nome Dom Pedro. Hum, vamos mudar. Vamos colocar nomes agora da República, né? Vamos colocar 15 de novembro. Essa praça aqui central, 15 de novembro, é um ótimo nome. Tem algum lugar na sua cidade que chama 15 de novembro? É uma ideia da República, mostrar que ela é legal. Aí, também tem outros símbolos. Tiveram que fazer um hino novo, uma bandeira que não mudou muito da bandeira imperial pra bandeira da República, mas teve uma mudança também. Pegaram até o Tiradentes, coitado, morreu lá em 1789, pegaram ele e falaram, não, ele vai ser o grande herói porque ele já queria a República faz tempo. Aí, pegaram o cara que morreu, foi perseguido, pra dizer, olha como ele era um herói. Ah, mas quem é esse Tiradentes aí que ninguém nunca tinha ouvido falar direito? Ah, ele é um cara ótimo, inclusive, ele parece Jesus. Começaram a pintar ele com o rostinho de Jesus, aí não tem quem aqui no Brasil vai falar, ah, ele é chato. Não, ele parece Jesus, cara, deve ser um cara legal. Então, a Proclamação da República fez o Brasil tentar se organizar, fez os líderes tentarem mostrar pras pessoas que aquele novo sistema ia dar certo e tinha que continuar. Viu? A Proclamação da República foi feita. O Brasil vai entrar numa nova etapa, só que isso não quer dizer que tudo vai ser transformado. Politicamente falando, mesmo com as novidades, vai ter muito esforço pra conseguir assegurar a República. E a sociedade brasileira continua bastante dividida. Então, a Proclamação da República, ela representa uma grande mudança. Mas a gente tem que ficar muito atento. Mudou o quê? Mudou mais a política. A sociedade, a divisão da sociedade ficou bastante parecida. Bom, a gente terminou os dois vídeos sobre a Proclamação da República, mas esse é só o começo. Muitas aulas virão. Então, acompanha a gente, se inscreve no nosso canal, assim fica mais fácil da gente ficar pertinho um do outro. e aí, e aí, e aí, Obrigado.